O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sancionou a lei que altera a forma de cálculo da taxa de renovação de licenciamento anual do veículo. O texto foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira. A lei é originária de um projeto de lei aprovado em segundo turno pela Assembleia Legislativa, em 11 de maio. O objetivo é reduzir o valor da taxa, que neste ano custou R$ 135,95. A nova legislação estabelece que a taxa será calculada dividindo-se a verba destinada pelo Orçamento Estadual ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN-MG, pelo número de veículos automotores registrados no Estado. Segundo o texto, a memória de cálculo da taxa será publicada pelo Estado no mês de dezembro do ano anterior à cobrança. Já o vencimento ocorrerá após 30 dias contados da data da publicação. O pagamento da taxa é necessário para a obtenção do certificado de registro e licenciamento de veículo, documento de porte obrigatório. De acordo com alguns deputados, a nova taxa de licenciamento poderá ficar em torno de R$ 30,00 para o ano de 2023.